Tem dois processos, 48.500, 759, 2012 e 20. Pedido de reconsideração é interposto pela companhia Priatinga Força e Luz S.A. em face da resolução homologatória 1.369 de 2012, que homologou o resultado do reajuste tarifinal de 2012 da referida distribuidora de energia elétrica. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Por meio de resolução homologatória 1.369 de 2012, as tarifas de energia elétrica da CPFL Priatinga foram, em média, reajustadas em 8,79% a partir de 23 de 10 de 2012. Em 5 de 11 de 2012, a CPFL Priatinga interpôs tempestivamente pedido de reconsideração com o objeto de revisar a referida resolução para que haja aplicação do percentual de perdas técnicas sobre a mesma base de energia e atualização monetária da CVA Rede Básica. Estado a se manifestar sobre o assunto, a SRE recomendou dar provimento ao pleito da concessionária, conforme consta da nota técnica nº 444, de 7 de outubro de 2013, da SRE. No entanto, durante a análise do pedido de reconsideração, outras inconsistências do cálculo do reajuste de 2012 foram identificadas e também apontadas posteriormente pela própria CPFL Priatinga. Como recalco, com a redução do índice de reajuste de 2012 de 8,79% para 8,08%, a concessionária foi devidamente notificada para se manifestar. Em 17 de outubro de 2013, a concessionária encaminhou correspondência por meio da qual confirmou os cálculos efetuados pela SRE. É o relatório, Procuradoria. Aqui as discussões em relação aos argumentos colocados pela CPFL Piratinga no seu pedido de reconsideração não têm nenhum conteúdo jurídico considerável de forma que a Procuradoria deixa de se manifestar nesse caso. Em sua análise, a SRE salientou inicialmente que o quesito aplicação do percentual de perdas técnicas sobre a mesma base de energia, por se tratar de assunto pertinente à terceira revisão tarifária periódica da CPFL Piratinga, foi tratado por meio da nota técnica nº 312, de 19 de setembro de 2013, que considerou o pleito da concessionária pertinente. Com efeito, ao analisar o pedido de reconsideração da concessionária em face da resolução homologatória nº 1.364, de 2012, que homologou o resultado da sua terceira revisão tarifária, a diretoria da ANEL acolhendo a recomendação da SRE contida na referida nota técnica, alterou o nível regulatório de perdas técnicas de 4,3% para 4,7% da energia injetada. E, consequentemente, o reposicionamento tarifário foi alterar de menos 4,45% para menos 3,95%. O que diz respeito ao segundo pleito da concessionária, a SRE constatou que, de fato, no reajuste tarifário de 2012, da CPFL Piratinga, foi considerado o valor da CVA à rede básica sem a devida atualização monetária, conforme disposto na portaria interministerial 025, de 2002. Verificou-se ainda uma errónea alocação de subgrupos tarifários B2 e B3 na planilha de abertura tarifária, o que exigiu no recalco dos encargos da CVA faturados. De acordo com a SRE, o provimento do pleito acerca da revisão tarifária enseja em um ajuste econômico de R$ 13.774.000,00, a ser adicionado à receita anual no recalco do reajuste, bem como a alteração do valor a serem considerados na compra de energia. Além do mais, a SRE modificou o valor da receita inicial, que foi utilizado no cálculo do reajuste de 2012, pois identificou que algumas tarifas de suprimento de distribuição não foram devidamente consideradas. Assim, o valor da receita anual passou de pouco mais de R$ 2.626.000,00 para R$ 2.629.000,00, pouco mais que isso. Em relação à CVA Rede Básica, a SRE refez o cálculo considerando a atualização monetária, o valor passou de pouco mais de R$ 3.156.000,00 para R$ 3.619.000,00. Em decorrência da alocação dos subgrupos tarifários B2 e B3 e do deferimento do preito de revisão tarifária, a SRE recalculou o financeiro relativo à diferença de receita decorrente da postergação da revisão tarifária de 2011. Assim, o valor do saldo remanescente a que se refere o artigo 10 da Resolução Homologatória R$ 1.369.000,00 de 2012 alterou de pouco mais R$ 129.280.000,00 para R$ 132.084.000,00,00. Atualizado até outubro de 2012, que será revertido em favor da modicidade tarifária nos reajustes subsequentes da CPFL Piratiniga mediante atualização e remuneração definida nos termos da Resolução 471. Na tabela a seguir, estão discriminadas as variações dos valores definidos pela Resolução Original, a R$ 1.369,00 da CFL Piratiniga e esse do recurso. Então, aí tem uma planilha que mostra cada um dos componentes, o que importa lá na última linha, que o IRT, então, como financeiro, passa de 8,79% para 8,08%. Conforme, então, salientou a SRE, os efeitos decorrentes da alteração do índice de reajuste do ano 2012 devem ser considerados no processo de reajuste tarifário subsequente, ou seja, o de 2013, que vamos deliberar na sequência. Então, do expor-se considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Companhia Piratiniga Força e Luz, S.A., em face da Resolução Homologatória 1.369, de 16 de outubro de 2012, alterar de 8,79% para 8,08%, a partir de 23 de 10 de 2012, aqui está um ano, mas está errado, o índice de reajuste de 2012, a referida concessionária, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 2013 e estabelecer o valor da diferença de receita relativa à postergação da revisão tarifária periódica de 2011, cujo saldo negativo remanescente a que se refere o artigo 10 da Resolução Homologatória 1.369, passa a ser de R$ 132.084.392, o qual deve ser considerado em favor da modalidade tarifária nos reajustes tarifários subsequentes da CPFL Piratininga, com a atualização e remuneração definidas no inciso 3 do artigo 4 da Resolução 471, de 2011. Eu voto em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu por conhecer e dar aprovimento ao pedido de reconstrução interposto pela CPFL Piratininga, em face da resolução homologatória 1.369, alterando o reposicionamento IRT de 8,79 para 8,08 e demais condições do voto do relator. Próximo item.